Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é pra contar pra vocês os meus 5 aleatórios que eu estou amando e são coisas bem variadas, hoje tem dois sapatos que eu quero mostrar pra vocês que eu estou assim viciada, estou usando sempre, 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 tá? Então vamos lá, vou começar e o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma coisa que não dá pra mostrar assim totalmente mas eu vou mostrar assim do jeito que dá. Bom, eu, como vocês sabem, como eu já contei é que eu não uso aqui em vídeo pra vocês, mas eu uso muito, que é óculos de grau eu tenho, em cada olho, eu tenho 2.25 de miopia e eu preciso muito usar óculos pra longe, né? Então daí, de um tempo pra cá, me deu a louca, assim, não, eu vou começar a usar lente eu estava de saco cheio do meu óculos, também não estava a fim de comprar outro óculos e daí, então, eu resolvi começar a usar lentes pra me livrar do óculos, né? pra trabalhar, pro dia a dia, às vezes eu queria sair, né? com meu marido e tal, fazia uma super maquiagem à noite e tinha que colocar o óculos porque me incomoda ficar sem o óculos. E vem nesse estojinho rosinha, bonitinho, tá vendo? Um é rosa e o outro é branco, né? Direito e esquerdo e tá aqui dentro, eu não estou com ela agora porque quando eu tô em casa fazendo as coisas e tal, eu não gosto de ficar com a lente eu gosto de colocar a lente e ficar o dia inteiro com ela esse negócio de tira e põe, tira e põe, pra mim não dá, não dá. Eu estou amando, amando a lente porque é muito bom você poder enxergar muito bem sem usar a lente, sem usar o óculos. Gente, é muito bom você fazer aquela make linda e você não precisa colocar o óculos, isso é magnífico, né? Bom, outro vídeo que eu quero mostrar pra vocês é um sabonete líquido hidratante para as mãos. Olha só que interessante. Esse aqui é a edição limitada da Adetol, tá? Que é esse aqui, esse sabonete, e ele é bem hidratante. Eu tenho um probleminha com as minhas mãos que no frio elas ficam muito ressecadas, mas muito mesmo. Eu tenho que passar muito hidratante, eu tenho que passar muita coisa pra não ficar a minha mão ressecada. Então, como a gente sempre tá lavando as mãos e agora que eu estou usando o lente de contato eu tenho que lavar muito bem as minhas mãos antes de colocar a lente, depois de tirar a lente e tal e tal. Então, eu comprei esse daqui da Adetol que elimina 99,9% das bactérias e ele tem aloe vera e proteína do leite. Então, assim, super hidrata as mãos além de ter um cheirinho delicioso ele lava muito bem a mão, mas não resseca porque tem uns sabonetes que deixam a sua mão assim, ó sabe? Super esticada de tanto que tirou tudo de coisa... de bactérias, de germes e tal. Agora, outro que eu quero mostrar pra vocês é um aplicativo de celular e é um aplicativo de... tipo de lista de mercado sabe quando a gente faz a listinha? Eu tinha muito costume de fazer listinha deixa eu arrumar o cabelo ai, esse cabelo hoje, gente, não tá bom tem que tá sujo então eu sempre fazia a minha listinha de mercado em papel mesmo aí ficava com a caneta no mercado e tal então eu não continha muito, sabe? daí eu descobri que tem listinha de mercado, de feira bom, a listinha que vocês quiserem fazer em aplicativo e eu achei isso muito interessante o meu é... se chama meu carrinho então como é que funciona? ele... você pode fazer listinha de farmácia listinha de feira você pode criar uma lista exclusiva sua sem ser relacionado a essas coisas de farmácia de feira, de mercado e tal daí ele é assim e aí você vai criando que nem... hoje mesmo eu vou no mercado daqui a pouco vou fazer compras e eu anotei tudo aqui na minha listinha ó vou pegar aqui bem pra vocês verem ó então eu coloquei aqui leite várias coisinhas assim e tal e quando ele já consegue captar o que você quer às vezes ele já tem a imagem certinha do produto por exemplo, leite se você serve só leite aparece um desenho de um leite é super bonitinho e tal aí eu coloquei várias coisas aqui nesse... nesse aplicativo e quando você clica nesse quadradinho aqui do lado, ó verde quando você clica em cima ele risca e fica tipo um risco né no... em cima do... do produto que você... que você escreveu então pra você na hora pra você não se confundir e você não precisa da caneta eu acho isso muito prático esse ó meu carrinho vem então assim eu baixei no... no Play Store que vem aqui no... pro Android eu não sei se tem pra iPhone tá gente mas com certeza não deve ter outros né pra iPhone se não tiver pra iPhone deve ter pro iPhone de outro estilo desse muito parecido ó eu quero mostrar pra vocês uma... um sapato gente que eu estou assim apaixonada eu demorei um tempo pra comprar porque não sei eu vi no pé dos outros eu achava que em mim não ia ficar legal mas eu achava bem bacana ainda mais que a gente tá no frio né que a gente sempre tá usando botas e tal e eu já tinha uma bota eu tinha comprado já duas botas pra mim e daí eu resolvi comprar uma botinha diferente que é botinha conturno assim de cano baixo e que pode usar tanto assim né tanto assim pra ficar mais altinha ou assim que eu acho muito mais estilosa e eu só uso assim gente eu tô usando essa botinha muito 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 e eu assim eu achava que ela ia ficar feia no meu pé que ia ficar muito feia no meu pé grande não essa daqui gente ficou perfeita no meu pé ela tem ela é um marrom lindo super brilhante não é aquele marrom fosco sabe e ela tem um saltinho e ela assim de cadastro eu amarro gente ela fica muito lindinha eu vou acho que vou colocar uma foto aqui pra vocês verem ela como é que ficou e nossa gente eu tô amando amando essa botinha eu tô super viciada nela e é quando não tá muito frio eu gosto muito de usar ela porque ela é muito confortável muito leve muito estilosinha que é esse sapatinho aqui super fofo ah gente a minha botinha eu paguei nela R$109 R$109,90 tá tinha de vários preços tinha umas lá que era mais barata só que não era tão legal sabe tinha uma eu experimentei uma que era eu experimentei uma que era acho que era uns R$109 e não ficou legal não ficou legal então a mais cara ficou legal e eu comprei também esse sapatinho aqui que ele é muito confortável ele é bem levinho ele é bem bem assim confortável no pé e ele tem esse detalhe que eu achei incrível lindo fica super lindo no pé e ele é bem baixinho assim tal então bem levinho e ele quase não tem salto só tem isso de salto deixa eu ver um, dois um, dois três, quatro cinco cinco itens que eu estou amando amando super em love espero muito que vocês tenham gostado se vocês estão curtindo esse vídeo cliquem em gostei aqui pra mim abaixo se inscrevam no canal para sempre ficarem ligadinhas nas novidades beijinhos e até o próximo vídeo tchau